Olá pessoal aqui é o Thales para mais um vídeo e mostrar vocês aqui esses três pássaros aqui ó um casal de coleiro com filhote todos feitos de madeira e garrafa pede aqui é o coleiro macho com a fêmeazinha do lado dele ó um rabinho levantado e o filhote em cima eu já tinha um de bico aberto pedindo comida o biquinho dele aperto o que ainda ele é amarelinho nos cantinhos a fêmea também os pés empintadinho aqui é um pedaço de pallet ele é revestido com cola branca e areia para imitar um para imitar o chão né para imitar como se fosse um bonsai uma árvore pequena então é isso pessoal comentar se vocês gostaram aí deixa o like compartilha se inscreve e é isso tamo junto ah e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.